MÚSICA Tinha que desafiar Finn Balor Tinha que intervir Nos combates dele Para ganhar a rivalidade Para depois sim conseguir Propor-me a ganhar o título A ter uma luta Pelo título Por isso vamos tentar despachar o Kalisto Ganhando hoje o Kalisto deve sair de rival E depois vou tentar Desafiar Finn Balor Para ganhar a rivalidade de novo Ele Por isso temos objetivo E é sempre bom Ter um objetivozinho Curto e De rápido alcance Vamos ver se conseguimos amigos Não se esqueçam que Domingo há mais um novo episódio Amigos Têm sido épicos Epicos os episódios de WWE Têm aumentado A qualidade Porque Estamos perto de conseguir Lutar pelo título da NXT É isso que nós queremos É para passarmos Depois a um patamar acima Nesta série de 2K16 Amigos Há uma coisa também muito interessante Que eu gostava de vos dizer A Raw Está de volta A SIC Radical Domingo Às 7h30 Eu não sei As horas ao certo Amigos Mas se vocês procurem Devem encontrar Procurem A Raw Está de volta A SIC Radical Eu vi isto Numa notícia No Facebook Já não me lembro Quem é que Partilhou Mas se vocês procurarem Encontram E se vocês ligarem Se forem ver Tipo A programação Dos canais A SIC Radical Vocês encontram Que vai dar a Raw E é uma boa notícia Para quem gosta De acompanhar Acho que é a Raw Acho que é a Raw Não tenho a certeza Mas acho que sim Mas pronto Não interessa Para quem Não tinha como seguir Ou seguia só Via com o auxílio Pelos sites E tal e tal Vai poder acompanhar Também a Raw Aos Mingos Ao que parece Pela SIC Radical É uma boa notícia E que eu não quis Deixar Que vocês Não sobe a assim Tem que estar O que é O combate a começar Mas não sei se vocês repararam O Kalisto atacou-me De maneira Uma cobardia total Não é? Para calma É porque é que o Kalisto sabe E vamos ter aqui Um combate muito difícil Não sei se vocês se lembram Eu tive uma derrota Com o Kalisto Ui Quando é que eu tive Uma derrota Com o Kalisto Acho que é uma cena Importante Se eu ganhar Se ele está pelo título Ou uma cena Assim qualquer Ou foi no outro WWE Já não me lembro amigos Já não me estou recordado Acho que foi no outro WWE Acho que foi no outro WWE Já começa Kalisto Já tem uma cinha Tudo Já tem um finisher Já está preparado Para fazer finisher E eu não consigo safar God damn it E ele podia acabar já com o combate Se o Silvio não Desce a volta À situação Mas ele pensa que chega aqui Em pensão A bafoca-me Estes ataques dos pés Não vai resultar contra o Kalisto Amigos Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Olha só O árbitro já está no chão Amigos Temos que ir com 62% De momentum Ok A aquela Mais O Arbitro já está no chão Não tem estaminhe O byte Lure Estou surpreso Reg bisschen Ouzig Tranque Bem, isso é isso. A Bustam Kohl causa um grande dano. Você simplesmente não pode se estragar para estar preparado para o sol. Você pode ver que ele está lutando para estar, após todos os danos que ele tomou. Ah, sou o hábito. Deixe-me lá jogar, meu. Oh my God. Ui, ainda bem que o traço tem um martelo. Cole, parece que a casa foi feita por meses. Coversa. E este peliz não vai parar, amigos, de tentar me ganhar. O que tem que fazer para manter este cara? Oh my God. Ah, estamos com um combate de 3 estrelas e meia e já me partiu a cabeça. Ai, que santa, oh my God. Oh, meu Deus. Ui, ui, ui. O que é isto, meu? Oh my God. Quais viram as costas para ele, meu. Assim, vai ser muito complicado, amigos. Vai ser muito complicado de ganhar. o combate. Para aí ele atacou-me. Ele atacou-me de maneira injusta. Cobradia. A traição. Assim é que é. Oh my, a primeira. Brutal. Eu não consegui safar. Eu não consegui safar. Se tu metes, é brutal e depois não te levantas. Eu tomei-me de rastos, amigos. Mas tenho uma signatura ali na manga. Oh my God. Será que tu consegue safar desta vez? Jesus. É a signatura dele, acho eu, né? Ai, piscar. Um já está de pé. Oh my God. Tem que ser agora. Shock slam. Merdafucking-se. Shock slam. Shock slam. Oh my God. Quando estás batado, a última coisa que eu quero ter de fazer é esta força. Não podes falhar. Ele não podes safar. Por favor, meu. Oh my. Toma Stunner. Oh my God. Não tenho stamina, amigos. para fazer isto de seguidinho. Mas se não deve dar. Um. Dois. 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 Olha isso. Era demais. Era demais. Era demais. O guarda da pareia. Anda-se. Levanta-te. 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 Estás todo partido. Oi, oi. Ele vem aí? Estes gajos são tão rápidos. Eu sou tão lento, né? Toma disto. Estes gajos são tão rápidos. O que tenho que fazer para colocar este jogo para restar? Eu não sei. Eu não sei. Como um super-star WWE, se você nunca teve esses pensamentos de self-doubt. Oh, meu Deus. O que ele está fazendo? Deixe o conto, ref. Um. 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 Bem-jogado. Se você vai dar as cordas. Puta para a boca. Pum. A stamina é que não morreu. Morreu. Ah, o seu corpo tem que ser rompido agora. E o combate já está quase a chegar às 5 estrelas, amigos. O que? Tem damage facial facial. Eu só me pergunto se tudo está rompido. Sim. Ele vai ter uma nariz romana. Vai romper toda a sua face. A stamina já está ao máximo. Isto é. Rocha ao máximo. Ele tem uma signatura, amigos. Vamos ter que cuidar. Oh! Wow! Um golpe direto. Um. Um. Lá disto para não dizer um inimigo esperto. Ah, já só vejo sangue, né? Veja isto. Ele só está barretamente movendo. Estou não certeza de que ele possa voltar aos pés. Oh! Eu não estou a pressa. Este está a neck-breaker, irmão. Está mostrando no signos de desligar 1! Oh God, só não chegas às 5 estrelas se não quiseres. Só não chegas às 5 estrelas se não quiseres. E é o nosso primeiro combate de 5 stars se eu conseguir, acho eu. Uh, Drop Kick, oh my God. Sim, está bem, deixa eu recuperar ali a segunda situação. Safar, vou lhe dar aqui o signaturo. Vou tentar, amigos, vou tentar lhe dar Chokeslam. Vamos tentar, amigos, se ele safa, estou feito ao bicho. Mas não safa. Acabou para ele. Acabou para ele. Eu não vou fazer o combate de 5 estrelas porque não quero. Ainda ganhei mais 4 estrelas e meio, ainda faltava mais de 1.5 estrelas. Pois é, se ele está a dar uma medalha, ele é o Winner by way of pinfall. Kalisto down. Vai buscar, grande combate, emocionante, emocionante. De certa forma, foi um combate épico, épico. Oh yeah. Vai buscar. E o Sun of the Falcon, 4 estrelas e meio, meu. Uau, acho que foi o melhor combate até o momento, menos que o que está ali em termos de 5 estrelas. Variedade de ataques. Relationship Change. Yeah. Agora, Agora vocês podem deixar dicas. O que fazer agora? Vocês explicaram. Vocês explicaram. Agora, não tendo rival, normalmente vai-me já aparecer outro. Só que eu antes disse, tenho que intervir no combate do Finn Balor. Isso é assim que eu percebi. Vamos cá ver. Vamos cá ver as situações. Deixa lá ver. Ok. You won. Agora, Finn Balor. Ah, aqui só dá para simular, amigos. Aqui não dá para fazer nada. Não dá para carregar nem nada. Ok. Simulate. Vamos lá, andar para a frente. Go back at home. Temos aqui o Friday Superstars. O gajo ainda continua como o meu inimigo. Provavelmente vai-me aparecer aqui neste combate. Quer dizer que o Kalisto vai ser uma pedra no sapato ainda para o episódio de domingo. Vamos ver como é que vai voltar Kevin Owens também ao canal. Provavelmente com o Kalisto ou não a aparecer. Fica a pergunta. Estes três homens são os meus três grandes rivais da NXT Champion. Provavelmente Kevin Owens, Finn Balor e Kalisto. Temos aqui a coisa bem, bem salgada. E o Kalisto não entrou nada. Amigos, no próximo episódio também vou ali aplicar aquele SCP. Provavelmente na Cetamina, que não tem sido como falta muito. Para além do resto de tudo, a Cetamina tem-me faltado bastante. É nisso que eu vou apostar no próximo episódio. Domingo, não vais querer perder mais um episódio épico. Já sabes, porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui! Tchau!